Fui dado o pontapé de partida da 5ª temporada do Troféu Peugeot Rally Cup Ibérica. Ao todo foram 14 os pilotos que alinharam na etapa minhota. Uma prova onde as condições meteorológicas foram o principal adversário, com a chuva, a não dar trégua aos participantes. O que obrigou ainda a cancelar duas classificativas. Oscar Palume foi o grande vencedor do primeiro embate do ano. O jovem piloto espanhol tirou vantagem de estar melhor posicionado na ordem de partida e logo na 1ª classificativa conseguiu amelhar uma boa vantagem para os adversários. A partir daí foi gerir o tempo no cronómetro. Palume venceu 5 das 7 classificativas. O segundo lugar do pódio foi ocupado pela dupla Ernesto Cunha e Rui Raimundo, que tiraram proveito da desistência de Pedro Antunes na classificativa de Vieira do Minho. Ricardo Souza e Luís Marques foram os terceiros da tabela num fim de semana difícil, mas positivo para a dupla. O top 5 da 1ª prova do ano do troféu Manomarca ficou completo com Diego Rui Loba, seguido de Luís Moraes. Um rally difícil, as condições que se apresentaram foram um desafio para todos os pilotos, mas eu acho que faz parte da formação do piloto e os troféu Manomarca serem para isso, e portanto a Peugeot Rally Cup Iberca não faz a exceção. Por isso escolhemos ter provas do europeu, do mundial e provas de sprint campeonato, que é exatamente para preparar o melhor possível os pilotos, porque a Peugeot Rally Cup Iberca é neste momento na Iberia o último passo antes de dar o salto para os carros Rally 2 e para disputar as vitórias à geral. A caravana do Peugeot Rally Cup Iberca segue agora para o Rally de Mortágua a 29 e 30 de Abril. A CIDADE NO BRASIL